Como estão? Muitas pessoas me perguntando sobre o maracujá e os seus efeitos na parte digestiva e intestinal. É um vídeo com informações bastante interessantes. Eu sou o doutor Fernando Lemos. Eu sou médico, cirurgião, coloprotologista, especialista das doenças digestivas e intestinais. E antes de começar o vídeo, eu gostaria de te fazer um convite. Primeiro, se inscrever no canal. Temos pessoas dos cinco continentes que fazem parte do nosso canal Planeta Intestino. É um prazer ter você conosco, nossa família, nossa comunidade. Mas tem pessoas que não são inscritas. Gostam dos vídeos, assistem, compartilham, mas não são inscritos. Clica onde diz inscrever-se. É um prazer ter você conosco. E outro é um pedido. Se você puder fazer agora, para não esquecer, seria ótimo. Clica onde diz curtir. Dê um like. Isso aqui é importantíssimo para o nosso canal. O canal é meu, o canal é seu. Lembra que o canal Planeta Intestino só traz informações com comprovação científica, que você pode compartilhar com a tua família, com amigos e você pode seguir de olhos fechados. Aqui não tem achismo do doutor Fernando Lemos ou de médico nenhum. É apenas o que os estudos mostram. Pessoal, vamos lá. Maracujá, ele faz parte, essa fruta, faz parte da família famosa passiflora. Logo nós vamos falar sobre passiflora, que eu escuto muito em consultório. Doutor, eu tomo passiflora. Ou eu tomo um xaropezinho de passiflora. Ou eu tomo um xarope de maracujá. Ou eu tomo um comprimidinho natural de passiflora. Isso eu escuto todos os dias quase em consultório. Quando eu estou fazendo anamnese, eu pergunto quais remédios você usa. Mesmo sendo algo fitoterápico natural, eu escuto muito este relato. Maracujá, só no Brasil, tem mais de 150 espécies. E na América tem mais de 600 espécies. Então, na verdade, tem que cuidar que nem todas são comestíveis. Obviamente que as que são vendidas em mercados, em fruteiras, em lojas de produtos naturais, obviamente são os mais comuns, os mais estudados. Só que o maracujá ele é famoso e conhecido por quê? Se alguém perguntar para você, para que é bom o maracujá? Tu não vai dizer, doutor, o maracujá é bom porque ele acalma, ele relaxa, ele tira ansiedade. É verdade, sim. Quando eu falo em passiflora, que eu falei no início, as pessoas já relacionam diretamente com os efeitos de algumas substâncias, flavonoides e alcaloides, que tem no maracujá. Que elas atuam no sistema nervoso central, no cérebro. Que eles causam um efeito analgésico, diminuem um pouquinho a dor, relaxam a musculatura. Ele diminui um pouco a adrenalina, que é o vamos chamar de hormônio da agitação, da irritabilidade, da ansiedade. Ele ajuda a dar uma neutralizada. E o interessante é que a maioria das multinacionais, laboratórios que já estão extraindo esses flavonoides e alcaloides, que mexem em cima do nervoso central, que é para acalmar. Interessante que a imensa maioria não está na polpa da fruta. Está no caule ou nas folhas. Eu não estou dizendo aqui para você fazer chá de folha do maracujá, porque tem aparecido, olha que grande dica, muitas intoxicações com pessoas fazendo infusões com a folha do maracujá. Eu não recomendo fazer chá com a folha do maracujá, porque não são todas as folhas que podem ser utilizadas. Tem uma quantidade correta e tem tido muitos relatos de pessoas que estão querendo fazer o seu chá caseiro ou comprando orientações de pessoas que vendem às vezes em praças, em alguns locais. Cuidado com o chá da folha do maracujá. Às vezes é milhões de vezes melhor você ter algum produto, vamos chamar industrializado, ou em alguma coisa de lojas de produtos naturais que são oficializadas, do que você ficar tomando chá de um vizinho, de uma dica, de alguém que está vendendo em alguma praça, em algum mercado público, que estão bastante atenção. Eu estou dizendo que a maior concentração de flavonoides na imensa maioria das espécies do maracujá estão no caule e estão na folha. Mas não é por isso que você tem que fazer o chá da folha do maracujá. Existem sim alguns tipos de maracujá, muitos são vendidos no Brasil, que também tem essas substâncias mais calmantes na polpa do maracujá, mas a imensa maioria é extraído do caule e das folhas. O maracujá, pessoal, antes de chegarmos na parte digestiva, na parte intestinal, que é a parte que mais me interessa, que eu como coloproctologista, você sabe que o maracujá é riquíssimo em muitas substâncias, ele é rico em vitamina C, ele tem muita vitamina C, só que vitamina C você fala, você sabe que é bom para a imunidade, para melhorar a qualidade dos seus anticorpos. A vitamina C também é muito bom para cicatrização. Poucas pessoas falam sobre essa qualidade da vitamina C, mas é importantíssimo para quem vai fazer cirurgia, ou para quando você se machuca, para auxiliar a cicatrização, vitamina C é importantíssimo. Ele é rico em magnésio, tanto que nós sabemos que também o magnésio, ele auxilia também na parte do sistema nervoso central. Então, por isso que o passiflora ajuda também a acalmar e o magnésio é um dos componentes sinérgicos do maracujá, das substâncias que ajudam a dar essa calma, esse relaxamento. O magnésio é rico também em potássio, é importante também para a parte cardíaca. O magnésio ajuda no controle da colesterol e também na diabetes, tanto que fizeram um estudo bem longo de pessoas que tinham o hábito de consumir um maracujá por dia e fizeram um controle com glicemia de jejum, que é o açúcar em jejum, e notaram que houve um decréscimo importante. Então, pessoas que têm aquele, aquela, vamos dizer, o limiar da glicose, ele está por 100, 110, 115, seria interessante um maracujá que ajuda a dar um controle. Até mesmo pessoas que são diabéticas, que utilizam medicamentos para diabetes, o maracujá pode ajudar no controle glicêmico. Óbvio que você não vai parar com a tua medicação e ficar só com o maracujá. Ele é um coadjuvante. Mas você está vendo que o maracujá tem vários outros benefícios. Todo mundo só pensa que ele é calmante que ajuda com tudo isso aí. Coração, colesterol, glicose, ele tem pouca caloria. Geralmente uma porção do maracujá tem 68 calorias. Mas assim, pessoal, o que eu quero citar, principalmente para vocês, é sobre um componente que tem na entrecasca do maracujá. Tem a casca, tem a polpa e a entrecasca, aquela porção que chama-se pectina. A pectina é uma fibra solúvel muito importante e potente. Ela auxilia na regulação do peristaltismo, do movimento intestinal. Então sempre que você vê a tal substância tem pectina, tanto que muitas fibras que são vendidas no mercado, vem, tem pectina. Às vezes vem os viajantes de laboratório apresentar um produto para regular a intestina. Todo esse produto é natural, é uma fibra e tem pectina. Porque se é uma pectina, é uma fibra que aumenta a bolo fecal, aumenta o movimento peristaltismo e auxilia bastante na melhora do funcionamento do intestino. E outro detalhe interessante da pectina, ela atua como pré-biótico. É um alimento, é uma iguaria para as bactérias boas do intestino. Você está fazendo bactérias boas e bactérias ruins e é uma briga diária. Quando acontece as bactérias ruins subirem e as boas descerem, nós chamamos de desbiose. E você sabe que o equilíbrio do corpo e da mente, de todo o nosso corpo e nossa mente, tem relação com a nossa microbiota intestinal. Tua microbiota intestinal estando boa, grandes chances dos demais órgãos estarem funcionando em equilíbrio. Nunca imaginou-se essa importância tão, tão grande da microbiota do intestino. Nós temos mais ou menos 10 a 15 trilhões de micro-organismos que são colonizadores sempre, permanentes do nosso intestino. e que cruzam na boca até o ano, nas 24 horas, passa de 100 trilhões. Então é importante você alimentar essas bactérias boas com coisas que elas vão se multiplicar. E uma das coisas é a pectina. Geralmente as fibras, em geral, são pré-bióticos. Então o maracujá, para a parte intestinal, para a parte digestiva, ele é excelente. Eu apenas faço dois adenos. Um, eu já falei, cuidado com o chá da folha do maracujá. Eu tenho visto muitas intoxicações. E a segunda coisa que eu quero dizer para vocês, pessoas que têm problema de azia, de refluxo, de muita queimação, cuidado de você consumir grande quantidade do maracujá. Porque ele pode fazer aumentar um pouco a produção do ácido clorídrico e relaxar uma válvula, que chama-se cárdia, que pode facilitar o refluxo para o esôfago. Ok? Ou se for consumir, sempre ser depois de alguma refeição. E um detalhe, onde eu encontro a pectina? Está na entrecasca do maracujá. E essa entrecasca do maracujá, a pectina, ela é muito amarga. Por isso que a indústria farmacêutica hoje em dia está fazendo a farinha do maracujá. Geralmente a farinha do maracujá, as pessoas não sabem. Não é da polpa. A farinha do maracujá geralmente é da pectina, da entrecasca dessa fibra, para pessoas que querem usar, por exemplo, uma colher de sopa rasa, colocar em 200ml de um suco, ou de um iogurte, ou mesmo polvilhar em cima de um mingau, ou até mesmo em cima da comida, que isso aí auxilia na digestão. Lembrando que não existe funcionamento adequado de fibra se não tiver bastante água. Lembra, que é uma coisa que eu defendo e divulgo no mundo todo, e muitas pessoas já mudaram os seus hábitos, 600ml de água de manhã em jejum. E ao longo do dia beber muita água. Como você calcula a quantidade de água que você precisa beber? Pega o teu peso e multiplica por 0.013. Você vai saber exatamente o que você tem que beber de água, porque fibra sem água vai acabar te causando muitos gases e trancando o teu intestino. Pessoal, eu não posso esquecer, nós temos uma página no Instagram que está beneficiando muitas pessoas. É um conteúdo diferente do que eu estava aqui no YouTube. Lá é dr.fernando, underline, com o letracinho baixo, junto à linha, lemos. dr.fernando, underline, lemos. Tem o selinho azul do lado, mostrando que é a nossa página oficial, porque infelizmente tem muitas páginas falsas do Dr. Fernando Lemos. Eu te espero lá no Instagram também. Abraço a todos, compartilhe esse vídeo. Fique com Deus! E aí E aí Obrigado.